No contexto de nossa política, os segmentos específicos para a população contextualizam todos os aspectos de saúde da mulher. Dentro delas tem algumas especificidades que a gente precisa trabalhar com mais evidência. E um dos mais importantes é saúde sexual, saúde reprodutiva, o planejamento reprodutivo, as doenças sexualmente transmissíveis e o HIV. Hoje, nós fazemos cruzamentos de informação que vão um pouco além do que é o elenco epidemiológico. Nós fazemos o cruzamento de informação de população de mulheres, condição de vida dessas mulheres, a faixa etária, onde tem mais violência, onde tem mais incidências de doenças sexualmente transmissíveis, onde tem mais incidência de AIDS em mulheres, onde tem mais gente com educação formal. Então, e todos esses cruzamentos apontam para a gente lugares que são prioritários para que as políticas de saúde da mulher sejam implantadas. E aí, cada eixo mostra para a gente uma especificidade em saúde da mulher que precisa ser mais evidenciada na sua implantação e implementação. Pode passar a próxima, por favor? Pode passar a próxima? A oferta de medicamentos. A nossa área é responsável pela oferta de métodos contraceptivos para todo o país. Nós temos uma articulação e uma parceria com o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, que centraliza as compras. E, historicamente, nós estamos crescendo no movimento de distribuição de métodos contraceptivos para as mulheres no país. Pode passar a próxima? No ano de 2010, nós fechamos o ano com todo esse elenco de medicamentos sendo distribuídos e um total de recursos de R$ 72 milhões investidos. No ano que passou, nós trabalhamos para que todos os municípios do país tivessem acesso e recebessem os métodos contraceptivos. E chegamos ao patamar de R$ 80 milhões. Pode passar a próxima? Aqui é a descrição dos medicamentos. Pode passar. Neste ano, a gente está incluindo no elenco de medicamentos a serem distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, o misoprostol, que serve para a indução do parto. E a compra também será centralizada pelo Departamento de Assistência Farmacêutica. Pode passar a próxima? Nossa inserção na noção de integralidade da atenção, ela passa pelos direitos humanos, respeito à diversidade cultural, étnica e racial, a promoção de equidade, o enfoque de gênero dentro da saúde pública, a garantia de direitos sexuais, direitos reprodutivos para mulheres e homens, nossa articulação com a saúde do homem vem nesse sentido, e a participação da mobilização social, defendendo todas as potenciais formas de direitos da mulher. Pode passar. A rede Segonha, que já foi falada pelas colegas da Secretaria de Saúde Indígena, com um componente importante de fazer a redução da mortalidade materna e infantil, com um componente neonatal, a rede Segonha está em plena implantação no país, é um processo que deve demorar pelo menos três a quatro anos, mas a gente percebe a disposição dos Estados em organizar seus planos de ação, suas estratégias. Como o grau de exigência do Ministério da Saúde para organização de serviços é um pouco alto, porque a gente precisa exigir que a atenção seja qualificada, os governos estaduais e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde estão em pleno exercício de atender às exigências que nós estamos fazendo para que eles façam parte da rede Segonha. O financiamento para isso, o acompanhamento técnico e todas as condições de trabalho estão sendo ofertadas pelo Ministério da Saúde e, até o final deste ano, todos os Estados deverão estar com seus planos em funcionamento. pode passar. Todo o processo da rede Segonha, como funciona, ele está todo disponível na página do Ministério da Saúde, tem uma página específica da rede Segonha, que tem lá esclarecimentos para todos vocês. Pode passar. Na condição de estreitamento com a saúde da mulher indígena, todo um processo de trabalho em construção para o parto humanizado com direito ao acompanhante indígena, na forma que a nossa colega Deorides expôs para vocês. A área técnica de saúde da mulher trabalha a capacitação de parteiras tradicionais indígenas, que eu me lembro há uns 15 anos. Tem colegas aqui na sala que já fizeram parte como capacitadoras. Esse processo fez com que o Ministério da Saúde reconhecesse a formação das parteiras tradicionais e ele defende essa aquisição de profissionais desta área dentro do Sistema Único de Saúde. Isso, para nós, é importante. Pode passar. A questão da saúde integral para criança, que também está no processo da rede Segonha. Pode passar. Pode passar. Todo um processo de trabalho para que tenha transporte seguro, vaga sempre, os complexos reguladores, articulação com outros ministérios para que as mulheres tenham aportes financeiros para deslocamento para o pré-natal e para o seu parto. Pode passar. Pode passar. As fases de adesão da rede Segonha, que estão disponíveis na página. Pode passar. Os recursos que estão sendo investidos no processo de implantação dos novos centros de parto normal, das casas de gestante bebê e de todos os leitos obstétricos no país e leitos de UTI e UCI. Pode passar. As ações com o Ministério da Educação para a promoção e o fortalecimento e fixação de profissionais de saúde nos territórios. A contratação de médicos no Sistema Único de Saúde no Brasil como um todo é uma dificuldade. A rotatividade desses profissionais é muito alta e a gente precisa que eles se vinculem um pouco mais e permaneçam por mais tempo nos territórios. Os comitês de mortalidade materna e os núcleos hospitalares de vigilância vêm sendo fortalecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério. E a área técnica de saúde da mulher promove, a partir deste ano, um curso para comitês de mortalidade materna em todo o país que vai atender a 4 mil pessoas, 4 mil vagas de um curso de educação à distância que está sendo organizado pela Fundação Oswaldo Cruz. Pode passar. A nossa inserção como área temática de enfrentamento da violência dentro do contexto da Rede Segonha, que é uma ação que potencializa ações em saúde. Por quê? Porque existe um volume muito grande de mulheres que são agredidas fisicamente e que são violentadas durante a gestação pelos seus próprios companheiros. E elas não relatam isso aos profissionais de saúde durante as consultas de pré-natal. Então, nós estamos trabalhando, desenvolvendo materiais e negociando, articulando com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia para que, no pré-natal, a gente consiga monitorar violência doméstica e violência sexual durante a gestação com indicação de cuidados para essas mulheres. Estamos trabalhando fortemente com a área de formação, a Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, a questão da não violência no pré-natal, no parto e no porpério, porque todas nós sabemos que, em muitos lugares, as mulheres são agredidas verbalmente, as mulheres são agredidas, às vezes, fisicamente e, muitas vezes, alguns procedimentos são considerados violações quando a mulher está nos trabalhos de parto. Potencializar as ações e as posturas dos profissionais de saúde no atendimento. O Ministério da Saúde criou uma área de humanização do SUS há alguns anos. Sim? Sim, sim, já estou encerrando. Nós temos um evento em comemoração aos 80 anos do voto feminino, logo mais. Nós precisamos agilizar. Muito obrigada. E potencializar o planejamento reprodutivo e as questões dos direitos das mulheres garantidos por lei durante o pré-natal. Pode passar a próxima, para a gente fechar. O financiamento da área técnica de saúde da mulher é uma rubrica específica e também está espalhado em todas as outras rubricas do Ministério da Saúde, com a condição de orçamento que nós temos. A gente consegue apoiar estados para que os estados apoiem seus municípios e a alocação de recursos para a área de saúde da mulher é ampliada anualmente nas condições que o Ministério tem, mas ainda não nas condições da necessidade das mulheres do país. Vou deixar a apresentação para vocês, se vocês gostarem e quiserem, para ler depois, pode fazer uso. Nós trabalhamos nas cooperações internacionais com Guiné-Bissau e Haiti, na transferência de tecnologias em saúde da mulher, em particular, enfrentamento de violência contra mulheres. e a expectativa nossa é que, na saúde de mulheres indígenas, a gente consiga avançar potencialmente e rapidamente até o ano que vem. Muito obrigada e um bom dia para todas e todos. Muito obrigado.